Ela é loira, tem 23 anos, 56 quilos e 1 metro e 75. Com seus belos olhos azuis meio esverdeados, ela conquistou o título de Miss Glumenau e também Miss Santa Catarina 2011. E agora se prepara para um outro grande desafio, o concurso de Miss Mundo Brasil 2013. Eu estou falando da Michele Bonen, que está aqui até para contar todos os detalhes dessa preparação. Michele, seja bem-vinda. Obrigada sempre pela sua participação, abrilhantando, deixando o nosso ver mais ainda mais bonito, o nosso estúdio ainda mais bonito, está com nova decoração e com a Michele aqui fica ainda mais bela. Obrigada pela presença aqui no nosso programa e conta para a gente que concurso é esse, Michele? Então, Suzana, eu que tenho a agradecer, você sempre acompanha um pouquinho desses meus desafios como Miss. e esse concurso que eu vou é, digamos que uma continuação desse meu sonho, né? Como a gente disse aqui outras vezes, eu sonho representar o nosso país em um concurso nacional, não apenas por uma vaidade minha, mas por querer representar realmente a nossa cultura, o nosso povo. E eu tenho interesse, sim, em continuar nesses concursos de Miss e esse acredito que vai ser meu último desafio, até mesmo porque os concursos de Miss, eles têm uma idade limite, que são 25 anos, já estou com 23 anos. Calma, tem mais dois anos, né? É, tem mais dois anos ainda. E eu estou me preparando para representar, nesse caso eu vou representar Ilhas de Porto Belo, no concurso Miss Mundo Brasil. E a minha coroação, como Miss Mundo Ilhas de Porto Belo, será no próximo dia 28, no Marias, em Camboriú. Tá, vamos lembrar um pouquinho a trajetória da Michele. A gente, inclusive, tem fotos dela, vamos colocar as fotos aí no ar para a galera. E a gente tem foto de biquíni que a gente está colocando, colocando aí no vídeo. Michele, a sua preparação já veio de tempo, né? O seu sonho de ser Miss, eu lembro daquelas nossas entrevistas, já vem desde pequena, inclusive com o incentivo da família. Lembra um pouquinho para a gente como tudo isso começou? É, isso mesmo. A minha família sempre me incentivou porque eles viram esse sonho bem crescente em mim, né? E, inclusive, eles vão vir, né, da minha cidade de Natal, Itapiranga, para prestigiar essa cerimônia de coroação. Eles são meus fãs de carteirinha assinada e tudo. Eu sei. E o meu irmão também. E eles estarão aqui para prestigiar o evento. Pois é. E aí, tá, beleza. Esse concurso agora, quais são as etapas? Como é que foi? Você para se inscrever, de que forma? Todo mundo pode se inscrever? Toda garota até os 25 anos pode se inscrever ou não? Ela tem que ser Miss da sua cidade ou Miss do seu estado para poder se inscrever, Michele? Isso. Para participar do Miss Mundo Brasil, você precisa representar um estado, um distrito ou uma ilha. No meu caso, não tinha como eu representar o Vale do Itajaí. Então, por isso que eu vou por Ilhas de Porto Belo, porque eu quero representar alguma localidade daqui do nosso estado. Você tinha que ter o título. Isso. Tinha que ter o título para poder ir para o concurso nacional. O concurso nacional é um pouco diferente dos concursos que a gente acompanha na televisão. Ele exige que uma Miss precisa ser muito completa, porque tem várias etapas classificatórias antes mesmo do concurso do grande dia, que vai ser dia 6 de abril no Rio de Janeiro. Em que consistem essas etapas? Tem a eleição do melhor corpo, melhor passarela, projeto social, a Miss tem que apresentar um show de talentos. Então, todas essas etapas você vai vencendo e assim vai conquistando, quem sabe, já a sua vaga na grande final. Já chega no dia 6 de abril como uma semifinalista. Tá, então vamos lá. Projeto social. Qual vai ser o seu projeto social? Eu tenho um projeto chamado Amigos da Miss, em que eu reúno vários amigos meus para fazer diversas ações sociais. Qual é o intuito do meu projeto? Plantar um pouco no coração de cada um o quanto é bom ajudar o próximo, né? A gente sabe que uma força é pequena, mas se a gente conseguir plantar, semear essa ideia em mais cabeças, aí esse projeto social é efetuado com mais afinco. E esse seria o meu projeto, até quem tiver interesse de participar pode procurar a fanpage no Facebook Amigos da Miss e curtir e ir acompanhando todos os eventos que a gente está fazendo. É vinculado a alguma entidade, Michele? Não, não é vinculado a nenhuma entidade. Até as entidades, instituições, quem precisar de alguma ajuda, a gente se mobiliza e tenta ajudar da melhor maneira. Tá, e daí você falou que tem também um show, como é que é? Show de talentos. Show de talentos. O show de talentos que eu estou programando é patinação artística. Para quem não sabe, eu fiz 10 anos de patinação artística. Ah, e tem que fazer uma latéria então, fazendo patinação com a Michele. Isso mesmo. Até a gente está reunindo um grupo aqui, isso usa, de ex-patinadores e a gente está patinando toda semana para resgatar um pouquinho disso, porque é um esporte tão gostoso, né? Se tiver interesse, também pode me procurar. Tá, então são etapas classificatórias e aí você vai se classificando. Se em alguma etapa dessa, por exemplo, é desclassificada, já não vai para a grande final. Não, aí vai sobrar algumas vagas para esse dia. Tem Miss Popularidade, tem Miss Esporte, tem várias provas de esporte. Enfim, são várias etapas que vão somando pontos. Aí, as que somarem mais pontos já estão automaticamente como semifinalistas, que tem aquele top 15, top 10 e top 5, né, dos concursos. E quantas inscritas são? Você já sabe? Eu não faço ideia ainda de quantas inscritas são, mas geralmente são mais do que no último concurso que eu participei na nacional. Acredito que chegam a 30 inscritas. Ah, que legal, Michele. A gente aposta muito nela. Inclusive, tem foto de quem foi a última Miss Mundo, né? Vamos colocar aí a foto dela? A Mariana da Fonseca, ela vai estar presente no evento dia 28, na próxima sexta-feira. E ela quem vai me coroar como Miss Mundo, Ilhas de Porto Belo. Ela é muito linda também, mas, Michele, com todo o respeito a ela, você é muito linda. Obrigada, Su. Eu não tenho dúvida que vai dar certo. Michele, a gente deseja toda a sorte do mundo para você. Michele é linda mesmo, todo mundo sabe. Além de linda, super simpática. E, enfim, claro que tem todas essas etapas classificatórias aí. E vai passando aí para a gente. Vamos fazer a matéria aí da patinação? Vamos, vamos fazer a matéria da patinação. E, Michele, para quem não sabe, a gente já fez matéria também, é nutricionista, né? E atua na área. Você está atuando na área, né? Estou atuando na área clínica. E fazendo especialização na parte esportiva funcional. Você está fazendo de esporte, né? Isso, esportiva funcional. Que a funcional, ela é uma linha da nutrição um pouco mais preocupada com o corpo como um todo, não apenas na alimentação. É uma área que eu me identifiquei bastante e aí aliada esportiva. Você está, digamos assim, então vai continuar nos dois. Nesse tempo que você vai se preparar aí para o concurso, você continua sendo a nutricionista. Sim, continua. A nutricionista, Michele. Isso mesmo. Da mesma... E a preparação para o concurso, Michele? Você tem, inclusive, você está falando para mim antes do programa, que você tem um coordenador da mesma forma que você teve no MIS Santa Catarina. Tem gente que te ajuda também para isso, né? Isso mesmo. O Caio Cavicchioli, ele está me ajudando, ele está me coordenando e assessorando em relação à preparação. Porque eles têm conhecimento ainda maior desse meio, né? Eles já estão há muitos anos trabalhando com o MIS. E ele está fazendo toda essa parte de assessoria e coordenação comigo. E o que muda da preparação para o concurso de MIS Santa Catarina ou MIS Blumenau? Bom, eu vejo assim, hoje eu me sinto muito mais preparada, né? Para lidar com todos esses concursos pelo fato de que eu já tive uma experiência em concurso nacional. Me sinto mais madura em relação a concursos de beleza e como mulher também, né? Hoje sou bem mais confiante do que a Michele. Sim, isso é perceptível em você. Há muitos anos atrás. E assim, a gente se fortalece com os nossos erros, né? E tem coisas que a gente só aprende na prática. E é isso que eu estou utilizando para me preparar e quem sabe arrematar esse título para cá. Com relação a corpo, estou fazendo alguma coisa especial, Michele? Estou fazendo treinamento funcional, pesadissíssimo com o pessoal da Wellness. Nossa, eles me botam para a sua mesa. Eu até coloquei, treinamento funcional funciona mesmo, né? Funciona mesmo. É muito bom. Querida, sucesso, sorte. Vamos passando todas as coordenadas aqui no Vermais. Vai passando para a gente que a gente vai deixando o pessoal de casa sempre informado também, tá? Tá bom. Muito obrigada, Susa. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Temos certeza aí que vai dar certo, claro.